O que você precisa ter, eu acho que tem que ser um currículo sucinto, claro, assertivo, né? Como tem inteligência artificial, as palavras-chave são importantes, porque, de novo, a primeira triagem hoje em dia na maior parte das empresas é a eletrônica, né? Então precisa garantir que ele coloque. E eu acho que para ser visto e se destacar, é isso que eu falei, assim, é claro que você falou assim, nossa, essa pessoa, olha, nesse cargo, olha as entregas que ela trouxe.